Eu sou o David, ao domicílio. Bem malta, qual é o que temos hoje aqui? O David veio-me fazer um domicílio. É. Este é Paulo Ivaleta, até já faz domicílio. Só deslocações. Bem, eu hoje tenho aqui duas coisas antes de mais, obrigado por teres vindo e agora fazes freelancer. Faço sim, exatamente, vou dar com as pessoas, desde que a pessoa tenha um espaço onde se possa trabalhar, não é? Mesmo oficinas e por aí fora tenho feito esse tipo de serviço assim. Ok, tu se queres montar um alarme, um rádio, uma câmara... Estacionamento, câmaras, por aí fora. E se tiveres uma garagem dá mais jeito. Claro que sim. Não ponho homem a trabalhar ou à chuva. Também não. Quer dizer, aqui não sabes muito que isto se toca à chuva... É pá, a gente pede para a chuva vir daquele lado, se vier daquele lado... Eu ali já pus uma estufa, o objeto de uma estufa que eu vou plantar ali canábis. Está à vontade. Está à vontade. E pronto, hoje tenho aqui duas coisas que pode vir-te fazer. Uma, é aquele problema do alarme no Ibiza. Porquê? Porque eu topei, é uma coisa que eu raramente uso, mas topei que o carro ficou sem cruz de control. Eu liguei ao David, pá, David, montaste-me um alarme e o carro fica sem cruz de control. E tu disseste, ei, pois é. Pode acontecer, pode acontecer. Porque nós injetamos sinal na linha CAN por causa do fecho dos vidros e do quarto corrente. Ok. E pode interferir com a codificação da central linha. Pronto, basicamente agora temos que fazer esse sistema, mas à parte, sem ser através de CANBUS, e codificamos novamente o cruz de control do carro de origem. Ou seja, fica igual, só ligado de outra forma. De outra forma, exatamente. De outra forma. Pronto, eu chamei cá o David. Não, seu mãe não. Eu disse, não, desta vez vou aí. Fazemos aqui o Ibiza e tem ali um rádio para montar no G40. Com o outro que a gente montou lá, volta e meia não dava som. Era o defeito dele, sim. Era. Não era defeito dele. Quer dizer, era um rádio que eu já tinha aqui no bunker e ele já tinha tocado várias horas. Ah, pois ok. Então já tinha. Esteve a funcionar durante muito tempo. E a gente montou no G40, mas aquilo não estava a funcionar bem. Sim. Mas tinha ali um novo. Vamos embora. Vamos embora. Queres começar por o quê? Por o Ibiza ou por o G? Vamos para o Ibiza. Ibiza? Vamos lá. Ibiza. Bom, Davi, primeiro passo, o que estás a fazer? Ou melhor, o que é que já fiz? Já fizeste? Olha, já desmontei aqui umas peças, porque tinha que ter acesso aqui à centralina. Porque preciso, porque ela tinha aqui as centradas e um USB para as configurações. Pronto, eu preciso agora pegar lá fora. Ah, babaca. Isto sai daí e ligas? E ligas, sim, sim. Não, neste caso não tenho portátil. Se tivesse um portátil ele conseguia ligar logo diretamente, mesmo com o alarme ligado. Até para fazer diagnóstico ao alarme e por aí fora. Mas como está ali o computador... Pois é, a gente fez aqui uma ligação mesmo à antiga extensão e um fixo. Passou a ser um portátil. Incarregável. É diferente. É diferente. Estavas-me a dizer, é que tem que ser este porque aqui tens o software legalizado com as cenas todas, senão era só... Sim, mas eu tenho outro portátil, tenho que arranjar aqui outra forma de... Pronto, hoje não consegui trazer, mas tenho que trazer outra forma que é mais claro. Agora vais ligar aqui e vais fazer a tal... Sim, alteração às configurações, pronto, em relação aos vidros e depois tem que codificar novamente ali o cruz control e ver se está tudo ok. Ok. Estava a dizer agora, estava aqui a escolher, retirei a opção que ele tem aqui, que temos aqui nos fios, aqui do... tínhamos aqui os vidros em CanBuzz, aqui, nesta opção aqui, Enabled, basicamente faço Disabled e... e venho selecionar aqui a saída analógica, através do fio verde, Output, para subir os vidros, através daqui, pronto. Ok, top. Agora é a montagem, mas ainda tenho que inventar mais. Então? Ainda tenho que ir fazer a ligação agora para puxar os vidros. Porque ela estava feita de forma digital e agora tenho que fazer de forma analógica. Tens que ir buscar aí algum fio, não? É, tem que... é este fio verde que temos aqui, tenho que agora tirar aqui este... Pronto, que este estava todo isolado, não é? Tenho que abrir um bocadinho e tenho que ir apanhar os fios aqui da porta, o que vai dar informação ao conforto para subir os vidros. Portanto, ainda vou ter que desmontar aqui mais um perfuso. Dá-lhe. Então, David, está a funcionar o vidro? Já fecha. Já fecha? Novamente, novamente. Ativas o alarme, depois lembras-se e fecha o vidro. Aí está ele! Aí está ele! Então, o que é que fica a faltar agora daqui do Ibiza? Agora é vacuum, ativação, curso de controle. Pois, que ele desativava. Desativa sozinho, exatamente. Temos que ir lá e ativá-lo. Vamos desativar! Música Bem, Ibiza pronto, passamos aqui para o G40, que o homem, o David, sou o David, ao domicílio, ao domicílio, já está aqui a fazer as instalações elétricas, as alterações de um rádio para o outro, não é? Que este rádio muda ligeiramente. Sim, muda. As fichas têm aqui umas alterações de iluminação e por aí fora. Tirando isso, tirando isso. A gente já o vai ver a funcionar. É, já o vejo. A gente tirou aqui este rádio. Este rádio era o que a gente tinha montado. Se vocês se lembram no vídeo, que também foi o David que fez a instalação, este rádio ficou porrerito, mas agora, há uns dias para cá, deixou de dar som. Não sei o que é que se passa. Agora dava, agora não dava. Isto é um rádio. Na altura, a gente tentou fazer uma montagem no cup. Não deu. E como não deu, eu deixei-o aqui. Até vos vou mostrar onde é que ele estava. Aqui na minha box. Estava aqui, nesta box. E andou aqui a funcionar durante tempos e tempos e tempos e tempos. Sempre a dar música aqui para o bunker. Não sei o que é que se passou quando a gente o montou no G40. Ele funcionou uns dias e depois deu-lhe uma pancada, deu-lhe um amoque e às vezes não dá som. Mas não importa. O amigo David já está aqui a fazer as instalações do rádio. Está a ficar aí um espetáculo. Olha para isto. Só fios e depois... Vai tudo para o sítio, não te preocupes. Vai tudo para o sítio. Olha, esta lanterna também foi uma coisa que me enviaram há dois anos. Ainda está firme como uma barra de verde. E até porque era para trabalhar acendente do carro, pendurada no retrovisor. Já viste o que é que te arranjei aqui? Maravilha. Olha, já acende? Já. Já funciona. Já temos luz? Não, não. Sinceramente nem sei. Epá, eu não sei. Não sabes. Não sei, não sei. Tu tens de carregar aqui. Eu vou explicar uma coisa. Espera aí. Vai aqui à home e aqui é que é o menu. Isto é que tu estás à procura. É. Isto é que tu estás à procura. Eu vou explicar. Saber ligá-los eu sei. Agora desta parte, epá, não me perguntem porque eu não sei. Pronto, então fazemos assim. Vais lá à instalação que eu já mostro à malta como é que isso está a funcionar. Está-lhe igual, está-lhe igual. Enquanto o David está aqui a fazer a instalação vou-vos mostrar aqui algumas coisas. O rádio atrás, câmara de marcha atrás, que é coisa que a gente não vai precisar porque se o David esticar o braço toca ali atrás, portanto a gente não vai precisar de câmara de marcha atrás. Traz aqui umas fichas que a gente também não vai aproveitar estas porque temos ali as do antigo. E agora em termos de características. 1GB mais 16, 4-core, é 7-inch Android 8.1, de resolução 1024x600, tem 60 watts de power e depois aqui em termos de leituras lê tudo. Estes rádios lêem sempre tudo, MP3, Wave, MP4, DATU 3GP. Isto por norma lê sempre tudo. Tem aqui dois USB frontais, tem um traseiro, tem ligação para se a gente quiser pôr antenas externas e tem também GPS e essas coisas todas. Como vocês vão ver aqui, o próprio rádio traz aqui no menu para fazer a marcha atrás. Rádio. Já traz um GPS instalado com o mapa da Europa. Basicamente estes rádios por norma trazem sempre tudo prontinho a funcionar. Mas a gente vai querer usar os nossos Ways, as nossas coisinhas que se a gente sabe funcionam melhor. Entretanto, David, está a chover a potes, amigo. Olha aqui este meu resguardo que eu fiz aqui de proteção para os gigaurentes mesmo a funcionar. É pá, é mesmo a morar o carro. É? Mesmo a funcionar. Olha lá, ele já não cabia cá dentro, pá. Ao menos está protegido. Está protegido. Está protegido. Está protegido. Bem pessoal, vou aqui instalar umas aplicações para a gente ver isto a funcionar. Tens de arbitrar. Porquê? Tens de arbitrar, não. Isso é clientela. É clientela. Porquê? Porque eu fiz um poste. Um poste. É, e não para de arbitrar. Eu fiz um poste. Eu só fiz um poste. Bem David, obrigadão. Onde é que a malta te pode encontrar agora com esta tua nova modalidade? Olha, eu tenho o Facebook. Agora criaste mesmo um Facebook só para o On The Move. Exatamente. Para o On The Move. Ok. Tem esse Facebook. Depois fica o link no vídeo. Sim. Vai deixar lá na descrição. Pronto. É lá o contacto por Messenger, por WhatsApp, por qualquer das formas. Qualquer das formas é só entrar em contato contigo? Sim. Dizerem se tem ou não o material? Exatamente. É preciso saber. Pronto. Mas isto depois a gente... Mas tu não te incomodas se eles tiverem o material? Não, não faz diferença nenhuma. Eu sempre trabalhei assim. Sempre trabalhei assim. Ok. Há pessoas que gostam de comprar e querem ser eles a comprar porque preferiram por ali e há muitas coisas que eu próprio também não consigo arranjar porque eu também não trabalho com todos os fornecedores. Portanto, é igual. Ok. Se eles não tiverem... Se eles não tiverem, também arranjo. Exatamente. As tuas marcas. Exatamente. Sim, essas. Bem, pronto. David. Está despachado. Estás liberado. Agora eu vou instalar umas aplicações e já vos vou mostrar aqui... Não vou-vos mostrar tudo a funcionar, vou-vos mostrar o que é que a gente usa. Porque isto faz muita coisa mas a gente só usa 2 ou 3. Também é verdade. Vai. Fica por aí que vamos vir ao rádio a funcionar. E pronto, malta. Eu vou aqui só instalar os programas que a gente mais usa. Por exemplo, o GPS. Hã? Usei o Waze. Como vocês já sabem, eu já vos tinha indicado noutro vídeo. Indica aqui as operações top, indica os cortes de via, indica mil e uma coisas que no GPS que isto trazia, nem lembro qual era o nome, que apaguei logo. Não faz nada disso e eu estou habituado ao Waze e o Waze é sempre o Waze. Se a gente agora sair aqui do menu, ficamos aqui no menu inicial, carregamos aqui na navegação e ele já abre aqui para o nosso Waze. Estive também a pôr aqui o YouTube. Agora já temos aqui o YouTube a funcionar. Lembrando, eu tenho aqui o telefone a fazer .spot e me vai dar aqui a internet para ver os vídeos. Depois é só clicar na música que a gente quer ouvir e ouvir, pronto. E podemos ir a ouvir música. Lembrando, isto vai sempre a gastar dados, dependendo dos vossos dados móveis. A qualidade que a gente consegue ter aqui, conseguimos ter a 1080p, se não me engano. Deixa-me selecionar aqui para manual. Qualidade de vídeo. Avançado. E temos aqui, podemos colocar a 1080p. Vou baixar o som só para não levar um strikezinho. Aqui do Amigo Peruca. Podemos pôr em fullscreen. Onde é que está? Aqui. E fica a dar em fullscreen. A música, o vídeo. Se vocês quiserem ver os vossos canais. Não precisa ser música, não é? Podem ter canais subscritos. Por exemplo, ver o canal do Yuri enquanto vão, também dá. Em termos de rádio. Também temos aqui o menu para a rádio. Vocês passam de post e tal. Falta-me configurar aqui esta parte. Ainda não o configurei. Também tem aqui o menu para o rádio. Entrando aqui nas definições do rádio. Vocês aqui conseguem ver tudo. Que é o Android 9.1. Tem as definições de som. Para selecionar o vosso tipo de som. Pôr nas configurações de fábrica. Diversas coisas configuráveis que vocês conseguem configurar aqui. Depois tem o menu normal do Android. Onde vocês têm a rede e tal. O armazenamento, o idioma, etc. Também é como se fosse um telefone. Só que é no rádio. Os volumes. Os brilhos. A navegação. Como eu tinha dito. Eu que tenho o Waze. Podem usar o Maps. Ou o Where We Go. Here We Go. Que eu não gosto de nada. Depois temos aqui os pontos de GPS. Como é que ele está a funcionar. Se tiverem comandos no volante. Não é o caso. Que este é um G40. Conseguem configurar aqui também o volante. E pronto. Basicamente está apresentado o rádio. O rádio funciona bastante bem. Até é bastante rápido. O menu é bastante rápido. A qualidade de imagem é muito boa. E eu acho que é uma cena fixe para ter no carro. Realmente estou habituado agora a este tipo de rádios. E não me vejo com outro tipo de rádios. Tem dois USB frontais. Acho que o David meteu aqui o outro USB. Tem mais aqui um USB. E pronto. Basicamente é isto. Se a gente acender aqui as luzes. Acende a iluminação. Apagamos. Apaga. O amigo David faz aqui um trabalho espetacular. E pronto malta. Vou deixar na descrição o link do rádio. Para vocês verem mais definições dele. O preço etc. Ele estava promocional 160€. Mas estejam atentos. Às vezes há promoções. E se for caso que vos interessar este rádio. Vou deixar o link na descrição. E vocês veem melhores características. E mandam vir se for do vosso agrado. Malta. Espero que tenham curtido. Na descrição mais uma vez vou deixar o link do David. O link do rádio. Para vocês pesquisarem tudo o que vos faça falta. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás.